Música Estados e municípios que ainda não alcançaram a meta de vacinar 95% das crianças contra poliomielite e sarampo devem prorrogar a campanha até 31 de dezembro. A orientação é do Ministério da Saúde e visa proteger 1 milhão e meio de crianças contra polio e 1 milhão e 800 mil contra o sarampo que ainda não foram imunizadas. As vacinas estão disponíveis em 35 mil postos em todo o país. A campanha nacional terminou na sexta-feira da semana passada com 11 milhões e 200 mil crianças vacinadas contra polio e 9 milhões e 100 mil protegidas contra o sarampo. De Brasília, Luana Karen.